Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e esse é um vídeo de apresentação Quando eu criei o canal em setembro, outubro, não lembro o mês que eu criei o canal Eu nunca pensei que eu poderia continuar, porque eu não sou muito fã do YouTube Sempre falei isso lá no blog E aí eu não fiz nenhum vídeo de apresentação me apresentando, falando quem eu sou, porque eu tenho um blog, o que é isso aqui Então eu resolvi fazer isso agora, atrasada, assim, atrasada Mas eu espero que vocês gostem, eu sei que muita gente já me conhece, porém, né, essa apresentação é pra você que não me conhece e quer saber quem sou eu Então, gente, meu nome é Miriam Mikaelli, eu tenho 22 anos e eu tenho um blog Esse blog eu criei há 4 anos atrás, lá em 2016, quando eu tava começando a trabalhar E eu não tinha muita coisa pra fazer, eu era estagiária num órgão público, não tinha tantas oportunidades, assim, pra poder aprender, digamos assim Então eu resolvi fazer alguma coisa com esse meu tempo ocioso E na época os sites da empresa bloqueavam quase tudo, entendeu? Então eu pensei, cara, não tem nada pra não fazer, não posso usar o Facebook Ai, óbvio, né, gente? Não posso usar quase nada, na época eu não usava tanto o WhatsApp assim, aí eu pensei Bem, acho que eu vou criar um blog A primeira vez que eu criei o blog, chamava Via em um livro Ele não recebia nenhuma visita porque eu não entendia como é que funcionava direito a blogosfera Então eu fiquei muito frustrada inicialmente quando eu criei esse blog e eu acabei desistindo dele E aí eu excluí esse blog porque, né, não tava dando certo, ninguém entrava E aí dois meses depois eu pensei, não, cara, eu não vou desistir tão fácil Vou criar outro blog e dessa vez eu vou ter uma pegada diferente Então inicialmente eu criei mais pra passar o tempo e eu pensei Eu vou falar então sobre livros porque é um assunto que eu entendo Eu não tenho coragem de falar sobre outros assuntos que eu não tenho tanta propriedade Então, tipo, maquiagem jamais, eu não sei me maquiar direito Então, moda, muito menos Aí eu pensei, cara, o que eu gosto muito? Livros E livros vai ser o tema que eu vou falar então nesse blog Antigamente não era o capítulo 13, se chamava Leitora Encantada Mas aí depois eu mudei pra Sutherland Things Depois eu mudei de novo pra capítulo 13 e agora estamos com esse nome fixo aqui Depois de um tempo eu comecei a perceber que eu não conseguiria falar só de livros Eu também falaria de séries, filmes e todas as outras coisas que eu fizesse lá Um pouco de mim também, porque o blog tem muito a ver comigo, né Quem me acompanha nesses 4 anos sabe o quanto eu já mudei layout Já mudei a identidade visual do blog Mas eu gosto muito, eu sou geminiana assumida Gente, eu mudo muito E aí, então, eu resolvi criar o canal com uma forma de tentar promover o blog através do YouTube Porque eu sei que muita gente deixou de usar o blog pra vir pro YouTube ou pro Instagram Eu não tenho ainda esse pensamento de abandonar o meu blog Eu sempre sinto, gente, tem um blog que tá na descrição, vai lá visitar Porque eu gosto muito do blog É a forma como eu mais me expresso é escrevendo Falo demais? Com certeza Mas eu ainda não acho que o canal seja, tipo, meu Deus, a minha matriz Entendeu? Pra mim o blog continua sempre sendo a minha matriz E do que eu gosto de ler? Já respondi, é uma tag, eu não lembro qual é Eu gosto de ler romance Romance, cara, em todos os seus gêneros Romance contemporâneo, de época, erótico Gosto de new adult, gosto de young adult São os meus gêneros favoritos Às vezes eu leio um fantasia, uma distopia, mas não é o comum aqui Quando eu leio eu sempre comento com vocês quanto essa leitura foi diferente pra mim Mas é isso, eu leio desde os 6 anos de idade Eu lia na escola, no prézinho, gibis e a turma da Mônica Amo Marissa de Souza Infelizmente eu cresci e parei de ler os gibis, mas eu surpreendi com você que tá começando a ler, não conhece muito a literatura Vai começando pelas HQs Os gibis são muito legais E vocês devem estar ouvindo o barulho da música ali do meu primo, mas ok E é isso, eu comecei a ler gibis Comecei depois a ler fantasia, no ensino médio Eu amava fantasia, depois de um tempo eu parei e comecei a ler romance Então é o que eu gosto mais nesse momento Tanto que eu faço mais parcerias com autores nacionais que são de romance Ou esses gêneros que eu leio Porque são os gêneros que eu mais gosto de falar aqui no canal Por que eu não faço muita resenha aqui no canal? Porque eu não gosto de ficar me limitando muito a resenha de livros especificamente, entendeu? Então as resenhas sempre estarão linkadas lá no blog Se você quiser ler sobre alguns livros que eu citar aqui Mas eu não gosto de ficar sempre me prendendo a uma resenha Eu gosto de falar de outras coisas, sei lá, top 5 Falar sobre coisas que eu gosto de fazer aqui Então eu prefiro não falar tanto de resenha Talvez com uns anos eu mude isso e traga mais resenhas pro canal Mas é por esse motivo especificamente Tem mais alguma coisa que vocês tem que saber? Não sei Mas eu vou deixar minhas redes sociais aqui E também no link da descrição se você quiser me conhecer Além do blog, né, eu tenho um Instagram lá Mas eu também tenho um Instagram pessoal Eu não uso as contas conjuntas Eu separo tudo Espero que vocês tenham gostado Que vocês gostem do canal Que vocês visitem o meu blog Vai lá conhecer É muito importante quando vocês visitam o blog Me sigam nas redes sociais E um beijo Tchau 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 Tchau